Olá pessoal, tudo bem? Eu ouvi dizer que aqui nesse canal tem muitas receitas fáceis. É verdade? É verdade sim. Aqui no canal você vai encontrar playlists de comida caseira, comidas pra solteiro e muito mais. E a receita de hoje foi uma receita enviada por minha tia Dona Zenaide que fez o maior sucesso. Hoje nós vamos fazer uma xixi com shark. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. Agora eu vou passar pra vocês os ingredientes que nós vamos precisar. Tchau, tchau. Primeiro você vai pegar a sua shark e vai cortar em pequenos pedaços. Lembrando que você pode acrescentar também bacon e calabresa. Na panela nós vamos acrescentar a nossa shark E também um litro de água para escaldar. Ah não, achei pouca shark, vou colocar mais um pouquinho. Vamos misturar um pouco para que a nossa shark ou carne seca dessalgue por igual. Deixamos a nossa carne escaldar por 20 minutos. Chegou o momento de escorrermos a nossa carne. Vamos retirar toda essa água. Peguei a mesma panela, passei uma aguinha e vamos começar a refogar. Na panela vamos colocar um fiozinho de azeite ou óleo. O óleo esquentou, tá na hora de acrescentarmos a nossa shark ou carne seca. Nós vamos fritar um pouquinho essa carne. Lembrando que você pode também acrescentar o bacon ou a calabresa. Chegou a hora de limparmos o nosso machiste. Nós vamos tirar esse talinho aqui que parece um rabinho E raspar esses pitoquinhos aqui das laterais. E assim ficou pronto. Vamos lá. Más xixi limpo, chegou a hora de cortarmos. Você pode cortar o má xixi em quatro pedaços ou você pode cortar assim como vou fazer agora, em rodelas. Olha só, o nosso má xixi prontinho para ir para o nosso refogado, lá juntinho da nossa carne seca. Shark ok? Vamos acrescentar agora a nossa cebola cortadinha em pequenos pedaços. Vamos colocar também o nosso alho cortadinho ou ralado. O cheiro está incrível. Se você perceber que está um pouquinho seco, você pode acrescentar um pouquinho de óleo ou azeite. Vamos acrescentar o má xixi aqui à nossa carne. Vamos acrescentar o leite de coco. No final desse vídeo eu vou deixar um card direto para essa dica de como fazer um leite de coco bem branquinho. Acrescente a pimenta de cheiro. Agora os nossos temperos. Meia colher de chá de pimenta calabresa. Uma colher de sobremesa de cuminho. Uma colher de sobremesa de colorau. E uma colher de sobremesa de orégano. Acrescente o pimentão cortado em pequenos pedaços. O coentro ou o cheiro verde. O tomate. Ah, e para dar aquela cor maravilhosa, nós vamos acrescentar meia xícara de extrato de tomate. Minha nossa, isso está ficando muito bom. Muito bom mesmo. Vamos misturar. Ah, e uma dica importante. Não vamos acrescentar o sal, pelo menos por enquanto. Porque a nossa carne já tem sal. Vamos dar um toque especial, acrescentando um pouquinho de pimenta do reino. Vamos misturar tudo novamente e aguardar o cozimento. em torno de 25 a 30 minutos. E depois de 30 minutos, tudo pronto. Delicioso. Um cheiro incrível. E o nosso machixe com charque de coco ficou pronto. Agora nós vamos colocar num prato. Chegou o momento de você aí de casa ficar com água na boca. Peguei o nosso prato lindo e maravilhoso presente da minha sogra, Dona Azuleide. Uma relíquia de 40 anos. E agora vamos colocar o nosso machixe com charque e de coco. Uau! Eu tenho certeza que você aí em casa ficou com água na boca. Olha só. Agora eu vou aproximar pra que vocês possam ver de pertinho. Que coisa maravilhosa. Deliciosa. Então, bom apetite, pessoal. Até a próxima. E aí? Deu água na boca, não deu? Corre lá e já compra os ingredientes. Compartilhe essa dica com seus amigos. Já se inscreve no canal. Não esquece de acionar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui! Tchau, pessoal!